Flow Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark. Estamos eu, meu personagem e hoje vamos trazer um vídeo bem rápido. Por que bem rápido? Eu estou aqui no cenário da série Iniciantes, Playstation 4, vou mostrar o menu para vocês. Então é o seguinte, eu esqueci da série? Nós vamos continuar com a série? O que está acontecendo Metralha? Esqueceu do Ark? Não galera, não esquecemos do Ark, não esquecemos da série, não esquecemos de nada. Eu estou apenas passando por uma transição no canal, umas mudanças aí, devido a um gameplay de Ark que eu postei a semana passada. Desculpa galera, um vídeo falando sobre Ark, sobre atualização no dia de hoje que eu soltei falando das mudanças. Então eu estou esperando mais as mudanças acontecer para a gente começar em uma série firme, né? Começar em uma série no Xbox, no PS4 e no PC galera, no PC. Vamos trazer a terra de mods de volta galera. Lembra quando Metralha trazia a terra de mods? Que trazia os dragões, os gorilas, tudo. Então a gente vai voltar com essa série, mas precisamos ainda de um tapa no setup. Então, logo mais novidades no canal, a gente vai estar fazendo de tudo aí para estar dando um tapa. Então, esse vídeo aqui foi mais para avisar vocês que vamos dar continuidade na série, iniciantes. O cenário vai continuar o mesmo, vai estar eu, Relâmpago Marquinhos. Não se esqueça, na descrição o canal dele, na box o canal dele, ele também vai estar gravando junto com a gente. Eu ia continuar gravando sozinho aqui, mas eu não acho justo eu começar a gravar sem ele estar aqui presente. Então, a partir de amanhã começa... Nossa cara, olha que chuva, olha! Caraca velho, dá uma olhada aí galera. Deu uma melhoradinha na chuva, hein? Olha, não dá nem para ver nada cara, olha que bonitinho. Então, estamos aqui, então vamos dar continuidade. Espero que vocês entendam o lado do Team Metralha, não vamos parar com o Ark, vamos continuar assim. Metralha, tu vai abrir um servidor? Quando? Em novembro para Xbox. PS4 não sei ainda galera, porque precisa de dois consoles. A não ser se a gente conseguir fazer um sistema aí que não precise. Aí vamos ver como é que faz. Mas, já sabe né? Like favorito, se inscreva, ativa o sininho para não perder notificação. Tamo junto, é nóis, valeu!